A Itália endurece as medidas de combate à propagação da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Este fim de semana, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou a suspensão em todo o território da atividade produtiva não essencial. Itália continua a ser o país europeu mais infectado pela Covid-19. O número de mortos ultrapassa já os 5 mil e o número de casos confirmados ronda os 60 mil. No domingo, o aumento do número de vítimas mortais foi abaixo do registrado no sábado. O presidente do Conselho Superior de Saúde italiano, Franco Locatelli, ressalvou que apesar da aparente melhoria, o país não deve ser apanhado pelo entusiasmo ou interpretar em demasia esta tendência. Na mesma linha, seguiu o diretor da Proteção Civil Italiana. Angelo Borrelli avisou que não se pode baixar a guarda e que todos devem respeitar as indicações do governo. Com a situação ainda fora do controlo, várias organizações e governos internacionais enviaram ajuda para a Itália. Um grupo de voluntários da Cruz Vermelha saiu de Roma em direção à Lombardia, a área do país mais afetada pelo novo coronavírus. De Cuba, chegou este domingo a Itália um grupo de 52 médicos e enfermeiros. De acordo com o governo de Havana, são profissionais qualificados e com experiência em epidemias como o ébola. A equipa cubana irá assim ajudar os colegas lombardos.